Nesse vídeo aqui, ó, você vai conhecer essa casa que fica no condomínio Malibu, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Vamos lá? Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui do Ricardo Martins e da Mainbroker, no Rio de Janeiro. Hoje eu tô aqui no Rio de Janeiro. Esse condomínio, essa casa que eu vou te mostrar, esse sobrado aqui, ele fica num condomínio que é, acredito os famosos, né? Condomínio Malibu, aqui na Barra da Tijuca. Uma casa no estilo clássico, uma casa muito bonita, por sinal. Acabei de conhecer ela inteira, dei uma volta aqui dentro da casa, vou te mostrar detalhadamente esse móvel que realmente é apaixonante, tá? Pra você que gosta desse estilo, vamos conhecer aqui. Começando por esse ambiente aqui, pode ser um escritório, aqui praticamente um estúdio, né? Mas, olha só, olha que vista gostosa. Aqui a garagem, aqui nessa parte de baixo, né? De frente pra uma mata, bem agradável. Olha só. Vem cá, vocês vão fechar a porta aqui. Aqui, nós temos na entrada aqui também, um lavabo. Eu não sei como é que é pra vocês, mas eu gosto muito dessa decoração clássica. Tem um charme, né? Olha só essas janelas, que coisa mais linda. A parte do jardim ali, muito bonita também. Olha o tamanho dessa sala. Uma sala muito imponente. Já se imagine morando aqui, meu querido. Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, condomínio Malibu. Como eu disse pra vocês, queridinho aí dos famosos, né? Vários morando por aqui. É um condomínio realmente muito bonito. É bem bacana, sabe o que dá pra fazer daqui? Aqui você tem, é um dos mais seguros aqui da região, tá? Ele é conhecido pela segurança. E você consegue fazer tudo sem sair de carro. Dá pra pegar a balsa aqui, ó. Chega lá no mar. Daqui de dentro do condomínio mesmo. Isso é muito bacana também, muito interessante. Deixa eu mostrar de cá pra vocês. Essa casa tem 780 metros quadrados de área construída. E mil, praticamente mil metros quadrados de terreno. É uma baita de uma casa. Uma casona mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Sala de jantar. Olha só. Que maravilhosa. Deixa eu mostrar desse acústico. Aqui tem uma dispensa, tá? Não vou abrir aqui agora. Mas é bom que você saiba que já tem. Repare nos acabamentos. Tudo de muito bom gosto. Como eu disse pra vocês, eu sou meio suspeito, né? Porque eu gosto. Vem cá. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar um pouquinho da área de lazer pra vocês. Tô fechando a porta porque tem gatinhos aqui. Pra eles não saírem. Olha só. A sua área de lazer, meu querido, minha querida. Que coisa mais linda. Olha que piscina maravilhosa. Sério. Agradável demais o condomínio, gente. Nossa. Uma área gourmet aqui. Uma área ali de academia. Sauna. Olha que bacana. Mil metros quadrados de terreno praticamente. Dá mil e oito, se não me engano. 780 metros quadrados de área construída de casa. De área privativa de casa. Vamos ali pra você ver a cozinha agora. Deixa eu fechar a porta. Vem cá comigo. Vamos conhecer mais detalhes da casa. Cozinha. Uma cozinha bem espaçosa também. Com espaço aqui pra você tomar café da manhã. Com sua família. Olha que bacana. Ou almoçar por aqui mesmo, né? Às vezes não quer utilizar aquele espaço ali. Aquela mesa ali. Às vezes deixa só pra receber em algum evento, alguma coisa, né? E no cotidiano, utiliza aqui. A área de serviço fica de cá. Vamos ali pra você conhecer agora os quartos. E aí, tá gostando, pessoal? Eu, assim, tô acostumado só com os imóveis de Goiânia, né? Tô achando bom demais vir aqui. Talvez o pessoal que vai assistir o vídeo não tá acostumado é com o meu sotaque, né? Meu sotaque goiano. My Broker chegando agora aqui no Rio de Janeiro. Já estamos com... Já tem um sócio aqui que é o Vinícius, né? Ele vai tocar as operações aqui pra nós. E tá sendo um prazer pra mim. Tô aqui nesses dias curtindo bastante. Conheci a cidade. Não conhecia o Rio. Tô apaixonado. Deixa eu mostrar pra vocês a partir da primeira suíte. Suíte muito espaçosa. Os quartos aqui são muito generosos. Todos ambientes, na verdade, né? A suíte master ali, vocês vão ficar impressionados. Banheira da suíte. Com banheira de tromassagem. Uma verdadeira mansão, gente. Closet. Mais uma suíte de cá. Muito espaçosa também, com uma varanda muito confortável. Banheira da suíte. Imóvel bem clássico, né? Aqui, escada pra um sótão que é praticamente o tamanho do imóvel inteiro ali em cima, tá bom? Mais um quarto de cá. Olha aqui. Oh, gente. Isso aqui é lindo demais. Olha isso aqui. Imagina você aqui nessa casa, Maynir. A vista da sua janela. Que coisa maravilhosa. Que condomínio mais agradável. Banheiro. Com hidro também. E mais closet de cá. Agora, o quarto principal suíte, principal suíte master, que eu realmente fiquei impressionado. Uma verdadeira suíte da realeza. Olha só que incrível. Ah, já pensou? Você morando aqui? Que coisa maravilhosa. Até entendo porque que esse condomínio aqui é o queridinho dos famosos. Porque é muito bom. Eu dei uma volta aqui dentro e fiquei impressionado. Mais closet. Muito espaço. Closet de cá, de cá. E a sua sala de banho. Olha isso aqui. Se você tira espaço, meu querido. Se você gosta de espaço. Isso aqui é o imóvel pra você. Repetindo. 380 ou 780 metros quadrados de área construída de casa. Mais de mil metros quadrados de lote. Condomínio Malibu. Aqui no melhor. Na Barra da Tijuca. Extremamente bem localizado. Condomínio muito seguro. Aqui com a My Broker. A imobiliária que mais cresce no Brasil. E que agora pode te atender. Aqui no Rio de Janeiro, my dear. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um comentário. Curte, compartilha com alguém. E se você gostou, compra também, né? Porque é essa que é a intenção. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.